3 potes ali, não sei se dá para enxergar usando um preto uma rolinha cantando, uma garça grande, gigante fica pau batendo ali, tudo isso aqui no meio do rio Puti isso aqui sim é riqueza, vou comemorar 41 anos de idade aqui nessa tranquilidade aqui, nessa tranquila idade só Deus mesmo, agradecer aí a cada momento isso aqui é reconcantando ali e aqui está tão raso, que só assim consegue passar um artigo pescador ali aqui pelo menos umas 20 espécies assim de aves a gente vê numa remada dessa de fim de tarde angico branco ali depois daquele angico eu vi uma vez quatro tucanos coisa mais linda olha lá bem te vi aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí a garça vai já voar usando um preto as maritacas a garça e aí 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 Em pé, no equilíbrio e na tranquilidade. Vou encerrar por aqui para aproveitar essa remada aqui de aniversário presente melhor no ar. O que foi, neguinha? Lá no fundo ali. Isso. É isso aí. Vamos lá, remada a mais uns 5km aqui, no meio dessa natureza aqui. E é isso, que Deus nos conceda mais momentos como esse. Obrigado, Senhor, por mais esse momento.